E aí Tá porra Uuuh Estava passando só de visita De lá, se aceita passageiro Que o abernabé cairia O material de limpeza Limpa a fugeira no favor Lavei a roupa de calma A máscara de um desacelo Sabe, cara, eu sou no poncho o meu fiqueiro do céu Sabe, cara, eu sou no piqueteiro do céu Eu sou a pincel Vem, é que o senhor Cadê o gênero? Você mesmo? você não avisou do meu coração que estava passando só de visita o rio o granola grande é o bairro E aí 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 me deu um banho ainda bichão né e aí E aí e aí e aí E aí e aí é aqui e pegou outra e a outra e outra Ana hein tá piranha na traga outra E aí Olha o bichão lá Mais uma Chocouzão ainda bichinho Olha aí Que granha bonita Solta a bicha Calma Calma Braba Tão braba elas Testando uma Risquinha Pegar aqui Thiago A piranha A piranha Olha O brabinho A piranha 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 Música 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 Música